Depois do anúncio do governo de que em março a conta de luz vai ficar mais barata por conta da mudança de bandeiras, a dúvida de muitos consumidores é de quanto na prática será essa economia. Sinal de chuva hoje pode ser interpretado como economia amanhã. Por quê? Porque os reservatórios estão em um nível tão bom que o governo decidiu mudar a bandeira tarifária de vermelha para amarela. O que isso quer dizer? Que se fica mais barato para ele porque desligou as usinas térmicas, a conta de luz pode vir um pouco mais barata também para os consumidores. Isso é uma tarifa que foi posta para que o governo pudesse arrecadar, captar uma verba para que pudesse suprir isso aí e fazer com que nós brasileiros tivéssemos ou tenhamos analisarmos bem o nosso consumo. A cobrança hoje é de bandeira vermelha, ou seja, a cada quilowatt, 4,50 são cobrados a mais. Em março a bandeira muda para a amarela, então a cobrança a cada quilowatt será de R$ 1,50. Para entender melhor isso na prática, a gente faz a seguinte conta. Se uma família consumir no mês cerca de 234 quilowatts e multiplicar esse número pela cobrança da bandeira, que hoje é de 0,045, pagará cerca de R$ 10,53 só de bandeira tarifária, além do consumo. A partir de março, esses mesmos 234 quilowatts serão multiplicados pela bandeira amarela, ou seja, 0,015. Se pagará então R$ 3,51. A economia nessa comparação será de R$ 7. Economia é tudo o que Helio espera. Proprietário de uma padaria, ele sentiu em muita cobrança a mais que a bandeira vermelha ocasionou. O carro-chefe nosso é a energia, que a gente demanda 24 horas praticamente de produção. Quando a padaria está fechada, a produção está funcionando à noite. E os impostos que estão começando a apertar demais, que aumentou muito a grade de imposto para nós, que são microempresários. Então a gente vai passar essa dificuldade, eu acho que ao longo do ano ainda. Se pesou para o Helio, pesou para todo mundo. É porque o brasileiro pagou cerca de R$ 14 bilhões a mais na conta de luz por conta da bandeira tarifária. Por isso a mudança para a bandeira amarela traz alívio e é sinal para alguns, mas para outros ainda resta dúvida. A bandeira vermelha dá uma diferença muito pequena pela média que eles fizeram. Então a gente fez uma conta que básica deu a diferença de 3%, mas a gente já viu dizer que vai subir 15% a energia de novo. Então para nós vai ficar quase eras por elas. Há uma perspectiva assim de ser devolvido essa tarifa, essa quantia para o consumidor. Sabe Deus quanto.